Vamos falar um pouquinho de menu fiscal, que é um dos requisitos mais comentários do PafSF, é a nossa opção F4, onde nós temos aqui uma leitura X, está lá nos requisitos. Primeira coisa que você vai fazer é verificar se os requisitos do menu fiscal continuam sendo esses aqui. Nós temos uma leitura da memória fiscal, pode ser completa, que pode ser simplificada. Sendo completa e simplificada vai ser por período de data ou por intervalo de redução Z. Ao confirmar isso aí, o SCF vai então emitir uma leitura da memória fiscal. Nós temos aqui um arquivo MF, ele vai precisar utilizar uma DLL, vai precisar estar conectado a um SCF real para realizar isso daí, ele não funciona com o emulador. Identificação do PafSF, ele vai emitir um relatório identificando o Paf, esses dados aqui estão no arquivo auxiliar. Vendas do período é a questão do SPED e do Sintegra, alguns blocos, alguns registros que devem ser gerados para o PafSF. Aí nós temos a tabela de índice técnico de produção. Então, temos apenas um produto de produção próprio aí, mas é nessa telinha que você gera essa tabela. Temos os parâmetros de configuração. Na verdade, são esses parâmetros de configuração que se encontram lá no arquivo auxiliar. Aqueles parâmetros que nós vimos lá no configurador. Você tem que verificar se esses parâmetros continuam sendo os mesmos de acordo com a especificação mais recente. E os registros do PafSF são os arquivos que serão gerados para serem analisados pelo fiscal ou enviados para a Cefaz. De acordo agora com o bloco X, o bloco 10, você deve enviar esses arquivos aí para a Cefaz. Tem que ver se a Cefaz já tem a estrutura para receber esses arquivos aí. Tá bom? Muito bem. Esse, então, é o menu fiscal, né? Esse menu fiscal, ele utiliza os arquivos de infraestrutura. No caso aqui, o PafUt, ele utiliza bastante esse arquivo aí. Várias telas são executadas ao utilizar o menu fiscal. Várias dessas telas aqui só existem por conta do menu fiscal. Quando você abre aqui, ó, leitura X, ele simplesmente manda uma leitura X para a impressora. O requisito mais simples que existe é esse daí, né? Veja que ele simplesmente chama lá o ACBR-CF e emite uma leitura X, né? Leitura da memória fiscal. Aí sim, ele exibe uma nova tela. Tá aqui a telinha. Ele foi direto para o código que eu peço na F12, né? Mas é a tela LMF. Se você vir aqui em gerenciador de soluções, você vai encontrar a tela. Tá aqui ela. E pronto. Método confirma, então. Ele vai chamar lá, ó, o ACBR-CF, que está dentro de data module, para emitir a leitura da memória fiscal. E por aí vai, não é? Você vai clicando em cada um desses itens aqui e vai vendo exatamente como é que cada um desses itens funciona. Você pode ir debulgando também, como nós vimos lá na tela do caixa. Isso também funciona certamente para a tela do menu fiscal, para que você vá se aprofundando na aplicação, tá? Caso você, né, o seu estado não tenha PAF, então pode esquecer isso aqui. Não precisa estudar nada desse menu fiscal, nem dessas telas agregadas, tá? Estude o resto da aplicação, pois ela é o núcleo para o SAT e para a NFCE. E certamente você vai utilizar um desses três, ou até mesmo os três, ou um dos outros dois, o SAT junto com a NFCE, né? Esses, sim, os mais importantes aí, dependendo do seu estado, né? O mais importante aí é relativo, né? Porque pode ser que no seu estado utilize apenas o PAF. E aí, sim, esse aqui é o mais importante. Você vai ter que estudar de cabo a rabo também o menu fiscal, tá bom? E aí, sim, você vai ter que estudar de cabo.